Conjunto de estofados e poltronas para esse final de ano, com certeza, a plenitude para a sua casa ficar lindona. Maravilhosa e inclusive um detalhe importante, você também vai ter os quadros da loja, que estão também à venda, você compra e já leva na hora. Já faz a composição do ambiente com muito bom gosto, aliás, a variedade de temas que você tem aqui nos quadros, realmente para você aproveitar. Que é uma coisinha legal também, Betão, mostra essa sala, essa sala a gente tem para pronta entrega, viu Claudiano? Olha que legal! Chegou aqui, recebe em 48 horas a sala de jantar com as seis cadeiras. E olha, dá para fazer uma super ceia de Natal aí, hein? Mostra a loja, que a loja está bem grande, essa loja aqui está radioelétrica, enorme, mais de 400 metros, muita mercadoria, peças maravilhosas, no acabamento nota 10 na plenitude. Esse aqui eu achei uma cor que, pessoalmente, eu nunca vi no lugar nenhum. A costura com pesponto, se puder aproximar a câmera, você vai ver que realmente o acabamento é 10 na plenitude, você vai ficar muito contente com o que você vai pôr na sua casa. Agora, muita gente gosta mesmo de ver o momento reclinável. Só para dar uma ideia, Betão, mostra essa poltrona aqui, eu vou até reclinar e vou girar, olha só. Tá bom, gira. Olha que conforto. Essa poltrona, essa semana, é uma promoção reclinável, com balanço e giratória. Nós vamos fazê-la por 990. Fala de aula. Você está brincando, como é que dá para pagar esse 990? Olha que poltrona legal. Em três vezes, cheque o cartão, a poltrona reclinável e com balanço giratória, 990 reais, mais de 20 opções de camuza. Agora, eu gosto muito de mostrar essa coleção. Olha só, mostra esse jogo aqui, 3 de 2 lugares em couro, a partir de 1980 o conjunto, várias opções de cores, costura com pesponto, qualidade e nota 10 Plenitude, entregue em 48 horas. E se o Betão virar a câmera, vai mostrar todas as férias que a gente tem originais aqui, ó, Betão. Olha, são cores lindas demais para você escolher. As férias de cores originais, você vem aqui, joga a pele no sofá e deixa a sua casa maravilhosa. São sete endereços. Sete endereços, você pode ligar para o 0800 1249 90, que é o Ligue Grátis da gente. E ver a loja mais perto e o horário de funcionamento da Plenitude. Bom, e realmente a linha de reclináveis é demais. Entrega rapidinho, pronto, entrega para você. Plenitude, paga em 3 vezes, cheque o cartão. Corre para cá.